Música Os vereadores de André dos Reis se reuniram para compor a última sessão ordinária do ano nesta quinta-feira, 14 de dezembro. Na reunião, eles levantaram pontos importantes para ajudar as vítimas da tragédia no Bracuí no último fim de semana. Eu quero fazer um outro apelo aqui para a Prefeitura, principalmente para o secretário de Educação, a Nutrimed, que é a prestadora de serviço, que cuida da merenda das escolas públicas do município. Eu quero fazer um outro apelo aqui. As pessoas não estão faltando nada. Água, roupas, mantimentos, porque nós somos uma cidade maravilhosa, nós somos um povo maravilhoso, que é um povo solidário, que é o brasileiro. Mas as pessoas não têm o que cozinhar, não têm fogão em suas casas, perderam tudo. Que calamidade não acaba em uma semana. O saldo, o saldo ele é grande e ele demora para sanar. E a gente até entende o desespero das pessoas, porque não é fácil. Sob a presidência do vereador Rubinho Metalúrgico, os vereadores fizeram na tribuna um balanço das atividades em 2023. Um total de 389 indicações em prol de melhoria para os bairros do nosso município e trazendo mais dignidade para a nossa população. Tivemos também 112 requerimentos e 12 projetos de lei oficializados, como de ruas, CEPs e logradouros, com atraso de mais de 20 anos, algumas delas. Algo aparentemente simples, mas que traz um benefício enorme aos moradores de cada logradouro oficializado. Termino mais um ano com a sensação de dever cumprido. Atuo em todas as partes da cidade. Estou sempre à disposição de todos. Estava olhando aqui, a gente teve 241 proposituras agora, no ano de 2023. Graças a Deus, a toda a nossa equipe que trabalha conosco, Desde o pessoal que fica no gabinete, o pessoal da administração, todos os amigos, todos são responsáveis por isso. E a gente fala aí para a população que a gente vai entrar no ano de 2024, se Deus quiser, a 200%. Além de apresentar um panorama geral das matérias debatidas, eles deixaram uma mensagem de fim de ano à população angrense. Vamos enfrentar os desafios, juntos, de mãos dadas. Que 2024 seja um capítulo de transformação e crescimento. Onde as dificuldades do passado transformem em lições valiosas. Que a perseverança e a positividade guiem seus caminhos, permitindo que alcancem novas conquistas em 2024. Acreditem na nossa força, na nossa capacidade de dar a volta por cima. Feliz Natal, feliz Ano Novo, 2024, com muitas bênçãos para todos nós. Feliz Natal, feliz Ano Novo, 2024, com muitas bênçãos, e feliz Ano Novo, 2024, com a gente vai ter a volta por cima como sempre. E ele não vai ter a volta dos secretos, nessa parte eu superior o país. Legenda por Sônia Ruberti